Eu queria prosseguir, uma revolta, mas eu ainda esqueci O caixa está longe, estou quase a naufragar Mas Jesus aparece, filho meu estou aqui As urnas crescem, devido, vem naval Um barco pequeno, veste o temporal Eu sei que estou acompanhado de alguém Jesus Cristo, meu bem, está comigo Meu bem, estou comigo A igreja pode o mar se ajudar, mas só vai ser voltas querer O feio que perdoou-se no meu rosto soprar Estou firmado na paz Na presença de Deus O mar é gota d'água As horas são bem O feio novo se acalma Que o mal não vem mais Posso alcançar no meu rosto Todas as horas e ideias bem altas No teu marquinho Invida a Jesus Para que ele fique com você E as horas logo vai se acalmar Te sentires em paz Turma da vida quer te iluminar E o sol calcicante castigo me traz Te abrigo em Cristo E convida a ele em teu barco ficar Se é prova de Deus Ele vai te ajudar A vitória é tua E o início é o mar Pode o mar Mas só vai ser voltas querer O feio que perdoou-se no meu rosto soprar Estou firmado na paz Na presença de Deus O mar é gota d'água Mas só vai ser bem O feio que é doce é calma Que o mal não vem mais Posso alcançar o gás Posso alcançar o gás Posso alcançar o gás Glória a Jesus Para finalizar esse pequeno período de louvor